Oi amores, é vida! Continuando na nossa série aqui no canal que é verão, porque janeiro é verão aqui no Brasil, obrigada senhor porque eu não gosto de frio Eu vim até com o olho meio verãozado, meio neon pra lembrar o verão, eu não curto muito mas eu vim só pra gente estar aí no clima do vídeo E hoje eu vou mostrar alguns produtinhos verão da Avon que cai super bem nessa época do ano, você que gosta da Avon, você tá sempre comprando Se você é praieira, você gosta de verão, então já deixa o like cheiroso do amor, se inscreve no canal, tá bom minha amiga? Tem um playlist aqui cheio de vídeos da Avon, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar Bem, vamos começar com produtos de pele que eu gosto muito de usar, não só no verão, mas no verão ele cai muito bem Porque a linha toda tem um efeito mais fresh, inclusive todos os produtos que eu vou falar aqui hoje, esse efeito mais fresh, um efeito mais geladinho Um efeito que dá uma refrescância na nossa pele, no nosso corpo, então todos os produtos que eu vou falar aqui hoje É levado a esse tipo de produtos, né, bem fresh, bem refrescante, por conta do calor, né, que a gente quer mais é refrescar mesmo Então vamos lá falando dessa linha aqui, ó, da Clear Skin Avon e essa máscara facial refrescante, nome já fala, né Aquela gelatinosa, óbvio que ela é boa pra qualquer época do ano, gente, essa máscara é uma das melhores que eu já usei Em termos de enxugar oleosidade, pra pele oleosa, ela é muito boa, tem vídeo dela aqui no canal E nessa época do ano ela cai melhor ainda, porque ela é muito refrescante, né, até demais, que dá até uma ardidinha Mas é muito bom, eu pelo menos gosto, né Eu adoro ela, uso até hoje, desde o vídeo, desde quando eu gravei o vídeo até hoje, eu sempre uso ela, gosto demais E ela tem essa pegada refrescante que eu adoro, e junto com ela, nós temos também a água micelar, também da Clear Skin Que também tem ação refrescante, né, bem falando aqui, ó, refrescante Eu também gosto muito porque ela não deixa a pele geladinha, não, mas ela deixa a pele fresca, sabe Não tem um efeito fresh de você sentir a pele geladinha, igual tem um tônico da Eudora Aqueles pequenininhos pra pele oleosa também, que ele é muito refrescante aquele tônico Esse não, ele deixa a pele fresca, tá Mas não gelada Então eu gosto bastante dele também, geralmente eu uso junto, né Eu faço a máscara, depois eu passo esse daqui, porque eu adoro também a sensação dele na pele Ele é muito leve, eu também gosto muito de tirar maquiagem com essa água Vocês sabem que eu perdi as contas de quantas dessa água eu já comprei Sempre mostro pra vocês aqui no canal, lá no Instagram, que eu tô sempre comprando É um produto que também cai em qualquer época do ano Mas no verão, ela é muito maravilhosa, tá É muito, a sensação dela na pele é muito gostosa também E também da mesma linha da Clear Skin E por último, que eu não abro mão É um produto que eu uso há anos luz, né, sempre usei, desde adolescente E que ele realmente tem uma ação super refrescante É esse sabonete facial esfoliante, ó, também da linha Clear Skin, que eu amo de paixão Algumas meninas colocam aqui no canal, Sully, como que você consegue usar esse esfoliante Porque realmente, gente, ele é muito gelado, ele tem uma sensação muito gelada Que se a gente usa ele no inverno, na água fria, você não consegue enxaguar o rosto de tão gelado que fica a sensação Porque ele contém amameles e eucalipto tem na composição dele, né Porque também ajuda aí na secagem, nas espinhas Porque é uma linha voltada, né, pra pele acne, que é uma pele oleosa Só que eu amo, gente, eu sempre gostei Fecho que no inverno eu uso ele na água morna Não consigo usar ele na água gelada no inverno, não Aí eu vou na água morna e dá tudo certo Ele fica numa temperatura boa, tá, não incomoda nem nada, eu gosto mais E no verão eu vou na água normal, temperatura normal, né Não água gelada, mas a temperatura da torneira mesmo, aquela temperatura normal E eu amo o geladinho que ele dá, eu adoro Além desse esfoliante ser muito bom, muito maravilhoso pra quem tem a pele oleosa De todos esses que eu falei da Clear Skin, esse daqui é o mais refrescante Ele é muito refrescante, muito gelado mesmo Mas eu gosto, né, vai de cada um Ele também fala que é controle de brilho, né Eu falei pra vocês aqui, é um produto voltado pra pele oleosa Todos da Clear Skin é voltado pra uma linha oleosa, uma linha acneica Então por isso também que tem esses efeitos mais geladinhos, mais refrescantes Eu amo esse daqui Agora para os pés, um produto que tá até acabando, já tá na minha mão E já tá acabando Que na verdade eu uso ele desde quando chegou Mas a sessão refrescante dele também cai muito bem no verão Que é esse desodorante spray para os pés de abacaxi, ó Daquela linha Footworks que eu amo Eu sempre falo pra vocês que na minha opinião é uma das melhores linhas da Avon Essa linha aí, né, de cuidados com os pés Eu amo também, eu uso há anos E adoro, mas esse de abacaxi Ele tem aquele geladinho, aquele gostosinho, aquele fresh, sabe Que é muito gostoso quando você chega da rua Naquele dia quente, aquele dia cansativo Que você andou o dia todo na 25 Se você ficou em pé atendendo seus clientes Que é o meu caso, depois chega no final do dia Coloca um creme e depois borrifa o pé Que isso daqui, gente, do céu, a sensação Parece que o seu pé renasce Parece que o seu pé renasce aos nomes Tão boa que é Então é um produto que eu também indico muito pra vocês Em qualquer época do ano Mas como todos os produtos que eu tô dizendo aqui É um produto que cai muito bem nesse verão Pela ação refrescante que ele tem Agora vamos falar de perfumes Body Splash Vou começar com um que não tem mais na revista Mas todo ano eu venho com ele Pra vocês verem o quanto eu economizo esse perfume Mas, cara, eu acho que desse ano ele não passa Ai, que tristeza Desse ano ele não passa Esse ano ele vai acabar Ele nem tem mais no catálogo Tá, é um produto que está fora de linha Infelizmente Que é esse Aquavibe Dança Quem ainda tem esse perfume da época Que tem o quê? Uns dois anos atrás Da época que eu venho falando dele Indiquei pra vocês Muitos de vocês compraram Que ainda tem Eu ainda tenho, mas, ó Já tá no fim Acho que desse ano ele não passa Porque a Emily, minha filhinha Também ama esse perfume Ela usa muito ele Então, esse ano não passa Esse ano ele acaba Mas é na hora de acabar, né? É na hora de descansar Já tem anos que eu tenho esse perfume Porque eu adoro O tanto que eu passei ele hoje Eu adoro ele Ele tem uma fixação boa Olha o cheiro Ai, não vou ficar falando muito Porque ele não tem mais no catálogo, né? A Avon fez o favor de tirar a linha Então, ele é maravilhoso Só que a Vibe Dança Vai ficar pra sempre na minha memória Quando eu vim ano que vem Falar de perfume de verão Eu não vou ter mais ele Mas eu vou falar mesmo assim dele Porque a minha esperança É que a Avon um dia Volte com ele, tá, Avon? Fica a dica aí, minha amiga O segundo produto É um body splash Que eu tô usando muito Tá acabando Eu também gosto de usar Esses body splashes no verão Esse daqui É o Irresistível e Poderosa Aquele encanto, a Avon Olha, onde já tá Gente, você lembra quando eu comprei ele? Eu vim aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês Ó, já tá no fim também Eu amo esses perfuminhos pro dia a dia Sabe? Pra dormir Também gosto pra dormir Antes Tomo banho à noite Aí antes de dormir Eu passo um perfume Também uso bastante Antes de dormir E pro dia a dia, né? Pra ficar em casa No mercado Coisas básicas do dia a dia Eu gosto de usar ele E ele é leve Que no verão cai super bem Perfuminhos leves Aquela coisinha bem assim Suave, né? Eu gosto particularmente E esses daqui da Encanto Eu adoro esses body splash Nessa época do ano Eu adoro E sempre compro Eu sempre tenho esses body splash em casa Porque eu amo Tanto pro dia a dia Quanto pra essa época do verão Que é muito gostosinho Essas linhas aqui da Encanto E por último de perfume Esse perfume Ele não é tão fresh Não Não é tão leve Mas de todos da Avon Que eu tenho aqui Eu acho Perfume, perfume Tá? Não é body splash Não, é perfume mesmo Eu acho que esse O Alka Vibe Que eu mostrei pra vocês agora É o mais leve Que eu tenho pra usar No verão Que é o Avon Surreal Utopia Aquela da embalagem Linda, branquinha E lilás Ó, esse daqui Também já tá quase no fim Você acha que eu não uso meus perfumes? Gente, eu uso Tenho bastante perfume Tenho bastante perfume Mas eu uso todos Nesse daqui Ó, onde já tá Tá vendo? Já tá quase acabando Tá vendo? Já posso fazer a metade É um perfume Que ele não é tão fraco Mas também não é forte Sabe? Dá pra usar no verão Ele ainda é confortável Pra usar nessa época do ano Porque tem uns perfumes Que são mais fortes Que eu prefiro usar no inverno Sabe? Assim, gente Na verdade Na verdade Se eu tenho vontade de rolar Pega e uso Mas como aqui Estão falando de produtos Para o verão Ele também se encaixa Tá? Porque ele não é tão forte Mas também não é fraco Ele tá bem equilibrado ali Sabe? Eu falo mais assim Porque tem gente que não consegue Usar perfume muito forte no verão Principalmente as pessoas Que pegam condução Né? Que fica ali fechado Com outras pessoas Acaba que a gente se sufoca Com o nosso próprio perfume Né? Mas assim Esse daqui tá equilibrado Tá? Dá pra usar tanto no verão Quanto no inverno Então é um perfume mais marcante Um passeio à noite Né? No verão Um passeio à noite Eu acho que ele cai super bem Eu usarei ele a qualquer hora do dia Né? Mas pra vocês que tem essa regra De horário De estação do ano Com perfume Eu acho que ele se encaixa Em qualquer época do ano Tá bom? É um perfume que eu usei muito Continuo usando Ele tá sempre a minha preferência De perfumes Que se eu fico na dúvida Eu sempre vou nele Então eu adoro ele Tô usando também bastante no verão Principalmente pra ir pra igreja Na semana Eu gosto dele também Então super indico pra vocês Também esse perfume Agora vamos para as maquiagens Verãozísticas Que eu tô amando usar Né? Vamos começar Por essa linha Oh meu Deus Por essa linha aqui Deixa eu pegar o outro Por essa linha da Colortrend Cream Deletions Fresh Já falo o nome, né? Inclusive eu tô com ele na boca Eu tô com esse daqui Na boca Que ele é muito burrito Eu coloquei ele pra combinar Com o meu lacinho Gente Ele tem real Um efeito fresh Tá? Ele tem um efeito forte Fresh Você passa na boca Ele fica gelado Depois passa Não fica gelado pra sempre, não Você passa Ele dá uma refrescância Muito forte Aí depois assim Ele fica fresh Mas fica assim Bem leve Quase nada, sabe? Então não é uma coisa Que você vai ficar lembrando Toda hora que você tá Com o negócio gelado na boca Não Depois ele ameniza E fica ok na boca Mas eles têm sim De imediato Um efeito geladinho na boca Eu até postei uma foto Desses dois Essa semana lá no Instagram Tá? Vai lá no Instagram Conti essa foto Tá lá E já me segue também Toro Quero muito outros batons Outras cores, né? Dessa linha fresh Pro verão agora Acho que vai cair muito bem Então eu adorei Quero muitas outras cores Mais clarinhas de preferência Então por eles serem fresh Serem geladinho Eu também indico pra vocês Esse verão aí Essa linha refrescante aqui Da Colortrend Além dos batons serem ótimos Os batons tem uma ótima fixação Uma ótima durabilidade Né? O pincel dele também é muito bom Então é um batonzinho Que no verão vai, ó Cair como uma luva Isso tá caindo, né? Como uma luva Também de batom Mas esse daqui é um hidratante labial Que eu amo muito Pra usar nos dias quentes Porque Principalmente quando ele tem Fator solar, né? Que no caso desse Ele tem um fator solar Ele tem um fator solar E também já hidrata É esses hidratantes aqui Esses balmezinhos Da Colortrend também Eu tenho esse daqui E tem um de canela E eu amo Porque Ele tem um fator 15 Ele se hidrata E ainda deixa uma corzinha Sabe? Embora Estamos na era de quem? Na era das máscaras, né? Colocar a máscara Vamos acreditar Que lá pra março Fevereiro Março A gente vai estar livre Já com essas máscaras Em nome de Jesus Então assim É um produto que na verdade Dá pra usar pro resto da vida Né, gente? Eu não tô falando especificamente Nesse verão Tô falando de qualquer verão É um balme muito maravilhoso Muito antigo também Na marca A marca sempre teve desses balmes Porque ele realmente Vende bem Porque eles são ótimos E ele hidrata Protege Deixa corzinha Então no verão Eu amo Pra fazer aquelas make Bem lelezinha Uma make Só um corretivo Um blushzinho E colocar ele Já tá ótimo Fica lindo Deixa corzinha Já hidrata Já protege Então eu adoro esse E por último De produtos Na maquiagem também Que eu tô amando usar Nesse verão Na verdade Tô amando usar ele Sozinha Nesse verão Porque ele tira O brilho, né? Do rosto É esse controle de brilho Da Magix Avon Aquele primer Lembra dele? Ele fala aqui atrás O modo de uso Aplique em todo o rosto Antes da base Ou Use-o sozinho Para reduzir o brilho Ao longo do dia E isso é muito verdade Ele reduz mesmo Ele disfarça bem o brilho Tanto que aqui Eu não tô com base Eu passei um corretivo Passei o pó Só nessa região aqui Passei o corretivo Que eu passei E no restante do rosto Eu passei ele Pra deixar Pra tirar o brilho que tava Vocês podem ver A minha pele nem tá tão brilhosa Assim Já faz tempo Eu tô na frente Dessa luz aqui Né? Que ela ter suado o rosto Então é um produto Que eu gosto Tô amando Ele já tá quase na metade De tanto que eu uso ele Você não acredita Nem eu acreditei Nem eu acreditava Que eu ia usar tanto Esse produto Mas ele é bom Porque dá pra você usar De várias formas, né? Antes da base Ou sozinho Então eu adoro De paixão Dica também pra vocês Esse verão Principalmente pra quem Não gosta de dar maquiagem No verão Súlia Eu não gosto de dar maquiagem No verão Eu me sinto grudenta Gente, isso daqui Vocês vão ficar Se sentindo seca Sabe? Seca Porque ele dá uma enxugada Na oleosidade Então eu amo Eu adoro E tô sempre usando Agora nesse verão Levei até pra casa do meu pai Eu usei bastante lá E eu tô apaixonada nele E pronto, minha vida Esses foram os produtos Que eu indico muito pra vocês Nesse verão 2021 Cara Começou aí Já tão na primeira semana Né? Do ano E já tem sido Bens na nossa vida Né? Tão todo mundo com saúde aí E agora esses produtinhos Que eu mostrei pra vocês Pra deixar vocês mais confiantes No que usar nesse verão Né? Que tá quente aqui em São Paulo Em São Paulo Ao menos tá bem calor E eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like do amor Se vocês gostaram Pra lá no meu Instagram também Vou postar uma pequena foto lá Mostrando os meus principais produtos Para este verão Tá? Então vai no Instagram E é isso Um beijo no coração cheiroso Né? Um coração lindo, cheiroso, maravilhoso E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero, tá minha amiga? Um beijão E até lá Tchau 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 Tchau